Oi pessoal, hoje vamos aprender a fazer pudim de caneca. É muito fácil e rapidinho, você vai precisar de açúcar, um ovo, leite, leite condensado e água. Primeiro vamos fazer a causa do nosso pudim. Coloque uma colher de açúcar e uma colher de água na caneca. Misture, peça ajuda de um adulto, leve no microondas, até ficar marrom. Depois espalhe bem a calda na caneca, cuidado para não se queimar, hein? Em outra caneca, coloque o ovo, mexa bem. Em seguida, coloque oito colheres de leite. E oito colheres de leite condensado. E mexa de novo. Coloque essa mistura na caneca com calda. E leve ao microondas por um minuto. Se não for o suficiente, coloque mais 15 segundos e assim por diante, até ficar durinho. Espere esfriar e vire em um pratinho. Hum, deve ter ficado uma delícia. Vou experimentar. Muito bom.